E aí meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Gustavo. No vídeo de hoje eu vou responder a uma dúvida de um dos nossos inscritos. Um de vocês fizeram a pergunta pra mim, dizendo Como apagar um comando treinado? Então, você treinou um comando e agora você quer apagá-lo. No módulo de voz não tem como você fazer isso. Basta você não carregar o comando que você não quer, tá certo? Ou então você grava outro, mas não tem como você apagar o comando que foi reconhecido. A não ser que a gente apague toda a memória do módulo de voz, tá? Mas com o Arduino, daquela forma que a gente conhece, não tem como apagar com aqueles comandos ali, aquele help. Não tem como apagar o comando treinado, tá? A sugestão que eu lhe dou, que eu lhe dou, é que você não carregue comando que você não quer mais, tá? Então, se você não deseja mais aquele comando, você não carrega. Então, essa é a minha sugestão. Se você gostou da dica, da resposta, inscreva-se no canal. Não deixe de nos acompanhar. E até o próximo vídeo.